Música Boa tarde, o governo americano confirmou as mortes de dois filhos de Saddam Hussein. Udai e Kusai estavam numa casa em Mossul, no norte do Iraque, que foi atacada por soldados americanos. Eles eram os dois nomes mais procurados depois de Saddam. Foi controlado o incêndio no topo da Torre Eiffel, em Paris. Segundo a polícia francesa, o fogo na área de antenas de rádio e TV foi causado por um curto-circuito num dos elevadores. Não houve feridos. As principais notícias do mundo e do Brasil estão no Jornal Nacional, que começa às 8h15. Opa! O cartão é? Ah, o cartão da minha conta. E seria por acaso conta conjunta com o papai? Não, a minha conta, no meu nome. Ah, e banco abre conta para o universitário. Universitário é tudo duro, rapaz? Abre sim, dá até 10 dias sem juros do cheque especial. E você vai comprovar a renda como? Como? Não precisa. Esse banco existe? Deixa eu ver esse negócio aqui. É dele. Esse banco é real. Capitão? Programa Universitário. Deixe o real ser o banco da sua vida. Foram sete horas de serviços prestados à população aqui no Largo da Penha. Toda essa festa é em comemoração aos 84 anos do bairro. Eu vou conversar com o Pedro Paulo Torres, que é um dos organizadores desta festa. Pedro Paulo, já é possível ter um balanço dos serviços prestados hoje aqui? Sim, o balanço parcial foi extremamente positivo. Nós chegamos agora a um cálculo de quase 10 mil pessoas foram atendidas durante esse período. Para você ter uma ideia, só a carteira de identidade, certidão de nascimento, foram 290 pessoas. A CEDAI, com os aguadeiros da CEDAI, foram 7.800 copos. Então foi um sucesso. A Prefeitura do Rio, com as vacinas da terceira idade contra o tétano, foram 512 atendimentos. Então foi um sucesso. Tenho certeza que em breve estaremos buscando parcerias, que é o que nós precisamos para estar sempre atendendo a população. Ok, muito obrigado. Fernando Saraiva, para o Globo Cidade. Oi, você está legal? É que eu acordei com uma dor nas costas. Olha, toma aspirina que passa rapidinho. Dá dor nas costas? Está clinicamente provado. Aspirina é eficiente no combate a dores de cabeça e no corpo, porque age rápido no foco da dor. Obrigada, eu vou tomar sim. Mas como é que você sabe? Isso agora está explicado. Aspirina. Viva a cada momento, sem dor. Este medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Errei, meu vinho. Arraia do Guarabara. Continua com a festa de peso, Mato. Espia só. Branco congelado a Vipal, quilo, R$ 1,69. Leite longa vida da Mato e bom chefe, litro, R$ 1,09. Samo em pó homo progress, R$ 4,99. Guarabara, tudo por você. Para o medo de não aprender informática, a SOS Computadores desenvolveu um jeito especial de ensinar. Para quem está sem dinheiro, a SOS tem os melhores preços e ainda parcela. Para ter o reconhecimento do mercado, faça a melhor escola de informática do Brasil. SOS Computadores. Que legal, você também ganhou na promoção Código 3? Promoção Código 3 Kinder Ovo. Junte três códigos de barra de produtos Kinder ou Nutella e responda. Qual chocolate realiza três desejos? Envie para a caixa postal 1111 Curitiba e concorra a mochilas exclusivas com CD players. A noite, o neném organiza tudo o que ele aprendeu de dia. A noite, ele se recupera para amanhã aprender mais. A noite, ele produz os hormônios do crescimento. Quanto melhor o neném dorme, mais ele se desenvolve. Pampers, mais rápido que o xixi. Nesta quarta, na sessão da tarde, Passe de Mágica. Essa garotinha encontrou uma fada madrinha muito esquisita. Minha fada madrinha. Macho. Fada macho. Só que essa figura está em pé de guerra com uma bruxa sinistra. E confusão é o que não vai faltar. Eu estou pronta para quebrar cada osso do seu corpo. Passe de Mágica com Martin Short e Kathleen Turner. Nesta quarta, na sessão da tarde. Atenção, veloza.